Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse que, na verdade, já deveríamos ter colocado há alguns dias, mas, tipo, com tanto lançamento eufórico, tive que dar espaço para eles também aqui no canal, né? Mas, enfim, temos as novidades de março e bora lá! A Ubisoft, como já é de costume, a cada início de mês lança vídeos mostrando e falando sobre o que teremos em Assassin's Creed Odyssey naquele mês corrente. Demorou, mas agora já sabemos o que temos para março. Sinceramente, não é nada de novidade, né? Porque a gente já praticamente comentou tudo o que eles já mostraram, né? Então, para a gente, na verdade, mais confirmaram o que nós já sabíamos e já havíamos falado aqui no canal. Todavia, é o seguinte, o vídeo começa falando sobre o terceiro e último capítulo da DLC, o legado da primeira lâmina, né? Foi aí a conclusão de um arco incrível que sim, meu! Teve lá seus defeitos, mas num todo afirmo aí que valeu cada centavo a compra da Season Pass. Já fizemos lives do conteúdo, elas estão aqui no canal, né? A live do terceiro episódio, inclusive, está passando aqui em cima no card. Se você não viu, vai lá conferir depois, que está muito legal. E se você ainda não comprou, os episódios são vendidos separadamente e, repito, vale o investimento. Na minha opinião, a história está melhor que a história base do próprio jogo, mas é a minha opinião, ok? Na sequência, foi falado aí sobre o novo conto perdido da Grécia, no qual a gente até já comentou também aqui no canal. O conto de nome Um Amigo por Quem Vale a Pena Morrer, e ele vai chegar dia 26 de março. Segundo a Ubisoft, nós vamos reviver alguns momentos icônicos da Odisseia de Romero. Para quem leu, fique atento aí às referências, né? E vale lembrar que os contos perdidos da Grécia são histórias gratuitas para todo mundo, pessoal, tá? É necessário que vocês tenham chego até o quinto capítulo, pelo menos, do arco base do jogo, para ter acesso aí a esse conteúdo, que sempre é muito legal e conta uma história bacana cada vez que aparece. Novos itens! Sim! Se confirmou os vazamentos que trouxemos recentemente aqui. O pacote Abstergo é real e agora temos a certeza de que ele chega em março, melhor falando, no dia 19, próxima terça. Ele vai estar disponível aí em loja, como também poderá ser encontrado, com sorte, né? No oico dos Olímpicos, lá na tenda do Sargon. Vocês estão ligados, né? Em Fócida. No modo fotografia, mais um concurso, né? Está disponível e... vamos falar a verdade aqui, né? Vale a pena ficar se matando, preparando uma foto por horas, para pegar aquele ângulo fudido? Não, não vale, meu. A gente já viu nas últimas escolhas que os caras estão cagando para as fotos caprichadas. Eu realmente não entendo qual o critério que eles usam, mas provavelmente não tem uma apuração técnica fina sobre isso aí. E a gente, eu vejo, né, publicações aí de várias pessoas no Twitter com fotos, cara, inacreditáveis de cada tema, mas sempre é escolhido umas fotos, cara, que você olha e fala, putz, não entendo, não entendo. Mas, se você ainda quer participar, porque, claro, o prêmio é bom, vale a pena, eu mostro para você como fazer isso passo a passo, tudo certinho, no link que está passando aqui em cima no card. Então, se vai participar e não sabe como, vai lá, dá uma olhada, que é legal, tá ok? Por fim, o brilho desse mês. A chegada de Assassin's Creed 3 Remaster. Ela está aí, está à porta, né? E se você acha que vai encontrar apenas aquele jogo bacana, né, com melhorias gráficas, você está enganado, meu cara. Assassin's Creed 3 Remaster virá aí como praticamente um game novo. Eu digo isso porque o jogo teve, sim, né, melhorias gráficas significativas, onde o cenário foi refeito, iluminação e vegetação mais viva, colocaram mais NPC nas cidades, mas teve também mudanças na jogabilidade, pessoal. É isso aí e foi o que mais me deixou animado, tá ligado? O jogo, ele está com uma jogabilidade mais próxima, né, dos games atuais da franquia, onde é possível você atacar em stealth, ficar escondido na moita, assoviar, né, ali da moita para chamar os inimigos e executar ali um ataque. Sem contar, né, que a gente pode agora usar a Hidden Blade para atacar em stealth e até mesmo aquele assassinato duplo que tínhamos aí, se eu não me engano, em Assassin's Creed 2. E, cara, isso ficou muito legal e eu estou muito ansioso. Sem contar que também podemos usar agora o arco e flecha à vontade, né, mirando à vontade durante a gameplay. E é claro que isso fará toda a diferença, né. Você agora vai poder, né, atacar corpo a corpo, como já fazíamos no game original, ou usar aí mais de stealth, cara. Eu achei muito legal. É uma... agregaram, né, isso ao game e é uma novidade muito bem-vinda para a galera que, assim como eu, está amando a jogabilidade atual do jogo. Opinião própria, beleza? Bom, outro detalhe bacana é que você vai poder não só usar o traje, né, que já conhecemos em Connor, né, mas sim trajes de outros assassinos lançados em games anteriores da franquia, como, por exemplo, o traje do Alexios, traje do Kenway, traje do Ezio, traje do Aguilar do filme. Cara, está bem legal e, como podemos ver, serão recompensas da Ubisoft Club. Bora jogar para ver. Pela primeira vez, teremos um Assassin's Creed jogável na plataforma de Nintendo Switch. Cara, é o lançamento mais esperado para os fãs da franquia que possuem, né, esse videogame em casa e está previsto aí para maio. O game também foi refinado aos moldes da plataforma para garantir que tudo seja acessado aí também através do toque. É super legal, né, não? Pois bem, essas são as novidades, né, do que teremos esse mês de março. E fiquem ligados que, sim, mano, claro que teremos Assassin's Creed 3 Remaster aqui no canal. Até porque eu comprei a Season Pass e vale ressaltar que quem não tem a Season Pass já foi confirmado que será possível a compra separadamente. Então, não se preocupe caso você não tenha Season Pass e pense que vai ter que pagar o valor dela para ter o game. Não, é um bônus para quem já comprou, mas se você não tiver, você pode comprar o jogo separadamente. Aliás, né, a gente já comentou que isso provavelmente seria possível e agora, pelo próprio vídeo deles, está confirmado isso aí, beleza? Bom, galera, é isso aí. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Se gostaram, não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar aqui o seu like, que ajuda bastante o crescimento e a visibilidade do canal, tá bom? Valeu! Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Abraço! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!